Cara, vamos nessa então, vamos embarcar nessa aventura maravilhosa de Assassin's Creed, o assassinato do credo. Pô, eu queria muito ter essa faquinha, mano. Porra. Porra, buguei o bagulho. Aí voltou. Tem que bugar, né, mano, da Ubisoft. Pra faca, você precisa perder um dedo? Por quê, véi? Qual o sentido que faz isso? Por que eu tenho que perder um dedo pra usar a faquinha escondida? Ou corta o dedo ou pipi? Ah, prefiro cortar o dedo, véi. Mas não precisa cortar, mano. É só você fechar a mão assim, véi. Deixa eu tirar essa metas, filho. Ó, a faquinha vem aqui, né? É só você, tipo, levantar aqui, ó. Ó, ó. Viu? Não faz sentido ter que cortar. A faca faz curva pra cima. Maravilhoso, mano. Beleza, então. Se é isso. Mano, já pensou se tivesse uma ordem que caçasse comedores de casada, mano? E aí fosse uma guerra lendária, tipo, milenar. Desde a época de Adão e Eva. A cobra do Éden foi o primeiro comedor de casadas, exatamente. Nossa, dá pra fazer uma história com isso, mano. Antigamente, viam um assassino e falavam credo. Desculpa se essa piada for repetida. Cheguei agora. Cara, acho que ninguém no chat teve a coragem de fazer essa piada até agora, mano. Nossa, imagina se acordar e olhar pra uma mulher dessa. Porra, véi. Caraca, como o Faz Bender é um ótimo ator, né, véi? O cara caindo... Nossa, manda bem demais, véi. Aprendendo a andar. Olha só, parece que ele tá renascendo. É um bebê aprendendo a andar. Aí ele vai passando pelos estágios da vida, ó. Chegou na floresta. Caraca, filho da puta, mano. O cara é coach de suicídio. Se eu fosse ele, eu dava um salto de fé, mano. Uma organização privada dedicada à perfeição da humanidade. O cara virou coringa, mano. Eu beijava essa mulher e pulava? Nossa senhora, véi. Você descreveu exatamente o que eu faria. Se você fosse assassino, é, Legas? Você mataria o marido pra pegar a casada ou usaria stealth pra ir na casada? Stealth, mano. Sempre vai em stealth. Sempre. Você pode se esconder no armário, embaixo da cama, na máquina de lavar. Ele nunca precisa saber. Ai. Ele vai atingir o ponto G, mano. O ponto G masculino localiza a 10 centímetros dentro do ânus. Como é que você sabe, Woody? Mano, na moral, quem jogou todos os jogos da Assassin's Creed, principalmente da saga ali principal. Nossa, deve ter tido orgasmo com esse filme. Isso é louco. É muito fiel, mano. Viu o drift que a carroça fez? Mas o drift foi inventado com a carroça, mano. Os carros copiaram esse movimento que foi oriundo das carroças, entendeu? Black Flag é muito foda. Eu nunca entendi por que as pessoas gostam tanto de Assassin's Creed e Black Flag, mano. Sendo que a trilogia original do Assassin's Creed é muito mais da hora. Porque tem pirata. Mano, vocês são muito hipócritas, mano. Vocês não gostam de um anime que tem um pirata que estica, mas gostam de um joguinho. Joguinho. Que tem pirata. Só porque tem um barquinho ali, tem a aguinha bonitinha. Ah, mano. Se o pirata do Black Flag se esticasse, ia ser bem melhor, mano. Nossa, eu... Eita. O cara... Ixi. O cara é dominador, velho. Nossa senhora, bicho. Os caras arranjam as mulheres tão lindas pra fazer os filmes. Eu tô com fome. Já sei onde isso vai dar, mano. Parece roteiro de filme adulto. Isso é a maçã? Achei que era uma fruta. Violência é uma doença. Não é. Câncer. E como câncer... Você vence o câncer na porrada, mano. Esperamos que a violência foi o que me manteve vivo. Olha... Mano, eu amei isso, cara. Eu tô com fome. De novo? Porra, o cara é insaciável. Olha só... Mano, esse olhar... Esse olhar, mano. Faz qualquer... Calcinha ir pro chão automaticamente. A maçã pode controlar mentes? Pô, mas é muito poderoso essa maçã, então, velho. Poderosa, no caso. Por que a raça precursora ia criar uma maçã que controla mentes, velho? Por que uma maçã, velho? E não um capacitor? Não. Eu vou comer. Ih! Como é que é? O cara mandou essa na lata, assim, mano? Porra, tem que ser mais gentil, mano. Que isso? Não é assim que se faz, velho. Nossa, te amou de molenga, velho. Te amou de molenga. Não deixava, mano. Se fosse ele, tomava um Viagra agora. Mano, esse cara é maluco, mano. Que porra é essa? Tô ficando com medo, velho. Tô achando Coringa. Faz Bender no auge da atuação, hein, chat? Esse é o homem que merece ganhar um Oscar. Eu acho esse conceito, mano, dele fazer os mesmos movimentos do que o ancestral dele, legal, mas ao mesmo tempo... Sei lá. Eu acho que se ele ficasse deitadinho numa cama com um maquinário em volta do corpo dele, seria mais interessante. Isso foi um salto de fé, mano? Foi uma impressão minha. Todo salto que eles dão aí é de fé, né, mano? Na real. Caraca, um baita telhado foda, cara. Antigamente, os caras faziam um negócio bem feito, né, mano? Imagina se ele estivesse na hora H, ele ia refazer... Caraca, imagina o cara fazendo sesgo, mano. No passado... Imagina, velho. O cara ia fazer os mesmos movimentos no presente, velho. Ô, o cara caiu na palha ali, mano. Igual no jogo. Tá muito igual ao jogo, mano. Você é louco? Esse é o salto de fé, mano. Esse eu tenho certeza, chat. O cara saltou de fé, mano. E eu não teria coragem, não, mano. Sinceramente. Então toma. Toma, cachorra. Racha-Chin? Mano, por que o Faz-Bender pode ficar sem camisa no filme e eu não posso ficar na live? Porque ele faz bem ir pro povo. Caralho, meu irmão. Aí você, porra, transcendeu. É, Lega, se você sabia que em Manaus cachorro-quente se chama Kikão... Ah, isso é mentira, velho. Cachorro-quente se chama Kikão, mano. É impossível isso, velho. Cachorro-quente é Kikão, mano. Me vê um Kikão aí, mano. O cara vai falar, Kika aí, então. Pode vir. Vai se fuder, velho. Que Kikão, mano. Salto de fé, chat. Nossa, pegou. Pô, achei foda esse lance, esse detalhe de ele ter que jogar a faquinha antes, mano. Os caras pensaram em tudo. Sabe quem é o melhor marqueteiro? É o Michael Faz... Faz-Vender. Meu Deus do céu, velho. Aí você bota a legenda e a legenda tá em latino. Até ela pedindo tradução. Parece o chat, velho. Ninguém aí tem uma arma? É porque eles são contra a violência, tá ligado? Por isso que eu falo, violência é a solução, mano. Já teria resolvido há muito tempo. Não tem uma arma, velho. Uma arma que resolveria todo o conflito, mano. O Tiago Romariz gosta desse filme? Ah, mas é o Tiago Romariz, né, mano? O cara que achou ruim a mera sair da água com o cabelo molhado. Ué, como é que conseguiram matar o cara, mano? Ele não era um assassino? Como é que o assassino morreu? Precisa de uma de suas introduções elegantes. Ah, não, mano. Introdução elegante. Só falta ela mandar um piuí. Aí eu quitava da live. Culto maligno igual pessoas de capuz. Eu prefiro o culto de olhos bem fechados, mano. Que é o pessoal tudo de máscara e sem roupa. Então agora o Assassin's Creed é no presente, mano. Não vai precisar mais do Abstergo, do Animus. Eles poderiam ter colocado o nome de Assassins Brotherhood, né, mano? Em vez de Assassin's Creed. Será que vai dar um salto de fé agora, mano? Se o filme terminar com um salto de fé, eu vou achar foda. Porra, não vai mostrar o salto de fé? Nossa, o filme tinha tudo pra terminar no auge. Terminar aqui, ó. No topo. O que ele fez? Terminou aqui, ó. Perdeu a chance de ser uma obra-prima da história do cinema mundial, véi. Tem que ser na pós-crédito, será? Tá de sacanagem que é 15 minutos de crédito. Não é possível essa porra, não. Caralho. Não sei o quanto a gente teve nessa produção, mano. Melhores adaptações de jogo pra filme Need for Speed, Resident Evil, Sonic, Assassin's Creed e Mario Bros. Concordo, né? O 2 não foi cancelado? Caraca, será que a Lumena cancelou o 2? Não é possível, mano. Essa mulher ultrapassou todos os limites possíveis.